No dia 25 de Abril de 1974, estas foram algumas das viaturas militares que fizeram história na coluna liderada por Salgaro Maia. Passados 50 anos, ganharam uma nova vida após trabalhos de restauro. As viaturas estavam paradas há mais de 40 anos. Muito complexo. Por uma razão ou por outra, era um monte de ferrugem autêntico, não estavam conservadas, estavam ao ar livre, mas com o recurso que nós chamamos de canibalização, que é ir tirar peças das viaturas semelhantes e que existam, conseguimos chegar a uma conclusão boa. A Associação Portuguesa de Veículos Militares Antigos já recuperou 14 veículos ligados à Revolução. Tem desenvolvido principalmente o seu trabalho no Museu Militar de Elvas, de forma gratuita, contribuindo com a mão de obra. Entre as viaturas, que tem merecido uma atenção especial, está a Bula, a Chaimit, que transportou Marcelo Caetano do Largo do Carmo para a Pontinha. A mais emblemática é, sem dúvida, a Chaimit Bula, que só foi beneficiada por nós porque o exército sempre manteve em condições, portanto, relativamente, deu algum trabalho com a motorização, por outras razões, como qualquer automóvel, tem problemas e tem avarias. É, de facto, a mais emblemática porque foi aquela que simboliza a perda do poder do governo atual. É a que foi a que transportou o Presidente do Conselho na altura, o atual Primeiro-Ministro, para a prisão, vamos chamar assim, que não será. A Bula, nome dado à viatura militar para homenagear uma aldeia na Guiné-Bissau, encontra-se há seis anos no Museu Militar de Elvas. Nas comemorações anuais do 25 de Abril, sai à rua, estando este ano outra vez envolvida nas recriações que vão ocorrer em Santarém e Lisboa. O capitão Salguer Maia contou-me que eu era aspirante quando cheguei a Santarém, e ele era major, e contou-nos que talvez o momento mais difícil dele, de todo o dia 25 de Abril, quando há necessidade de sair do Carmo e tem aquela população de todo ao lado, e tem dentro da viatura os ministros que têm que levar em segurança. E disse, como é que eu vou sair daqui com estes ministros em segurança? Porque estava o povo todo. E então disse, eu não posso disparar contra o povo que me está a ajudar a fazer a revolução. E por isso, com a diplomacia, o povo naturalmente afastou-se e conseguiu sair, porque ele estava preocupado como sair e educar-me naquelas circunstâncias. A Associação Portuguesa de Veículos Militares Antigos promete continuar no terreno do seu trabalho, que passa por continuar a restaurar e a recuperar outros veículos, tendo como um dos próximos desafios uma panhar EBR, que também fez história no dia 25 de Abril de 1974.